Esta foi uma semana de homenagens ao astro-americano de basquete, Kobe Bryant, que morreu no último domingo num acidente de helicóptero. A filha dele, Gianna, também estava entre as vítimas. A investigação da tragédia ainda deve levar um ano para ser concluída. O Fantástico foi atrás de um helicóptero do mesmo tipo no Brasil para tentar entender o que pode ter provocado a queda. O helicóptero entrou na vida de Kobe Bryant por um motivo. Para ele ter mais tempo com a família. Quando ainda jogava, Kobe queria voltar logo para casa depois dos treinos para buscar os filhos na escola, como contou nesta entrevista em 2018. O tráfego começou a ficar muito, muito ruim e acabei perdendo uma peça da escola porque estava no trânsito. E foi então que procurei por helicópteros. E minha esposa falava, ouça, eu posso buscá-las? Eu respondia, não, não, não. Todas as chances de vê-los e passar um tempo com eles, mesmo que estejam 20 minutos no carro, eu quero isso. Na foto de 2016, ele aparece na frente do helicóptero do acidente, um modelo S-76. Estava personalizado para levar Kobe ao último jogo da carreira. O astro do Los Angeles Lakers subiu neste helicóptero pela última vez, domingo passado. Embarcou com a filha Gigi, de 13 anos, e outras seis pessoas. O piloto levava todos para o condado de Ventura. Gigi participaria de um torneio de basquete. Kobe seria o técnico. Ninguém chegou ao destino. Várias celebridades e autoridades usam esse mesmo modelo de helicóptero. A família Kardashian. A rainha Elizabeth. A linha executiva é luxuosa, espaçosa e confortável. É um helicóptero americano que começou a ser fabricado na década de 1970. Aqui no Brasil, existem 150 helicópteros S-76. Este é um modelo bem parecido com o de Kobe, numa versão mais nova. E esse helicóptero tem que características, exatamente? É um helicóptero que tem uma boa autonomia, três horas de voo. Ele tem a capacidade de conduzir até 12 passageiros com mais dois tripulantes. Ele tem dois motores, né? No caso de falha de um motor, ele consegue voar com outro motor tranquilamente. No Brasil, principalmente, é usado mais na aviação offshore. Que é levar os passageiros para as plataformas de petróleo e trazê-los de lá. É um modelo de helicóptero seguro? Muito seguro. Eu sou instrutor há 10 anos dele. Voo há 11 anos esse helicóptero. E nunca tive um problema sério nesse helicóptero. Ele é um helicóptero que voa em qualquer condição meteorológica, neve, instrumento, visual, chuva. Ele é um helicóptero para todas as condições de voo. No dia do acidente de Kobe Bryant, havia uma forte neblina, segundo a polícia americana. O piloto de Kobe solicitou para o controle de tráfego um voo visual especial. Que é o seguinte, o piloto sabe que a visibilidade não é a melhor, mas assume toda a responsabilidade de voo. Além desse motivo, os pilotos também podem pedir o voo especial quando cruzam áreas controladas, quando passam por aeroportos. No Brasil, esse tipo de voo especial só é permitido para aviões. Durante coletivas sobre o acidente, um repórter perguntou ao Comitê Nacional de Segurança do Transporte americano. Quão comum é solicitar voo especial? É muito comum. No voo visual especial, não existe ajuda de instrumentos. O helicóptero de Kobe decolou do aeroporto John Wayne às 9h06 da manhã, horário local. Às 9h21, passou por uma torre de controle e foi orientado a esperar a passagem de outras aeronaves. Aguardou voando em círculos pela região. Treze minutos depois, ele foi encaminhado à segunda torre de controle. Provavelmente pela neblina mais densa, ele pede flight following, uma ajuda da torre com informações de tráfego e clima. Mas nas colinas de Calabaças, recebe aviso de que está voando abaixo da altitude do radar e, por isso, não pode ser monitorado. Às 9h45, o radar perde contato. O helicóptero, de repente, perde altitude e colide com um morro. O tempo desde a descida até o impacto foi provavelmente de cerca de um minuto. Um dos equipamentos que poderiam ter ajudado o piloto é o sistema de aviso de proximidade de terreno que existe nessa aeronave que a gente está mostrando. O que exatamente esse equipamento faz? Ele identifica a proximidade tanto com o solo, tanto com a água e tanto com montanhas. A proximidade realmente com o obstáculo que faz ele ser acionado. Isso varia de acordo com a velocidade e a distância do obstáculo, para que você possa ter um tempo de reação e tentar sair daquela situação. Já se sabe que o helicóptero que levava o Colby não tinha esse equipamento de segurança, porque lá nos Estados Unidos não é exigido esse tipo de equipamento para aquele tipo de voo que ele estava fazendo. Se ele tivesse esse tipo de equipamento naquela aeronave, ele poderia ter evitado um acidente? Esse equipamento poderia ter ajudado. Evitado é um pouco complicado de dizer, porque depende da situação em que ele estava. O Comitê de Segurança do Transporte americano recomenda a instalação desse equipamento desde 2004, quando houve um acidente envolvendo um S-76. A empresa, contratada por Colby Bryant para fazer os voos, suspendeu as atividades por tempo indeterminado. Nem todos os corpos foram identificados e não há informação sobre a cerimônia de despedida das vítimas. Essa semana, a mulher de Colby, Vanessa, se pronunciou pela primeira vez. Não há palavras suficientes para descrever nossa dor. Sinto-me confortável em saber que Colby e Gigi sabiam que eram profundamente amados. Na última sexta, antes da partida dos Lakers, uma homenagem a Colby e Gigi. Antes de deixar as quadras, Colby Bryant escreveu um poema, que depois foi transformado em curta-metragem e ganhou um Oscar em 2018. Antes da partida dos Lakers, uma homenagem a Colby e Gigi.